Música Salve Estado de Direito Democrático no dar tópico campanha da Hulu, com esse candidato a Presidente da República, Zé Ramos Horta e o município de Lauten. Música Primeira campanha da B.R.L.C. em município de Lauten, esse candidato a Presidente da República o número de sorteio Sanul Resinhat, Zé Ramos Horta e o município de Lauten, esse militante no apoiante a Nessan Senerti, PST, ASDT, Patifor, PDC, Frente Mudança no Selektan. E a B.B. Né, líder nacional no dar Presidente do Partido Senerti, Kairala Sanaguzmao Hateten, o ensa a tu salva Estado de Direito Democrático, no ensa a tu ator ricas Constituição, Né, B.M. Viola, no tópico da campanha primeiro, esse candidato o número de sorteio Sanul Resinhat e a Ponta Leste. A Rua campanha do Sine se batou recursos, o objetivo de vida, salva direito no Estado de Direito Democrático. A Rua campanha do Sine se batou recursos, entre o candidato do tema de A.N.A., violação da Constituição. E o Presidente agora, Né, Né, Presidente da Assembleia Constituição de 2001, Né, marquinha de ver, leu, a tudo o exemplo de dia, para o Presidente Sersedo. Mas, bem, Né, aquela que tem de ver a Constituição, sai até para o Presidente, cá na Constituição, tudo que eu falei, ele tem. Então, é recado a Constituição aqui da minha lei e não. Competência Presidente da minha mãe, competência Parlamento da minha mãe, competência Governo da minha mãe, competência Justiça da minha mãe. O irmão se deram? Quando sistema presidencialista a nessa é fato em balo, Conselho de Ministros da minha mãe, tem um problema, ele tem um problema, ele tem um problema, ele tem um problema, ele tem um problema. Ele tem um problema e não se deram? Ele tem um problema. É fatigna e sen, candidato presidenta da República, Zera Musor, Tenten, situação atual não é a contest, e ele tem um problema. Háu ulu, Khusia Aitarak Laran. Cris e al-raha-idane, nós meseluk, háu, ní musang, Nós e a Nihuma, nós e a Métiao Naval. Nós e a Lissirele, nós e a Manzana Nihuma. Hoje a CEDE-CNLT. Crise de Raul Waijira, Presidente da República. E o contexto, e a minha Constituição, sistema semipresidencialista. Viola a Constituição. não é? Uma geração, não é? Uma geração para os membros dos governos de CRT. E na rua, apunto, problemas ruins, não é? Durante a ida de rua de Alain, o presidente Nihalov, impactou o desenvolvimento da aida, não é? Não é? O governo não completa, não é? 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 A campanha da rua que o município tem, não é? 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 Simi Fernandes, Juvel da Costa, Zeman.